salvei salvei galerinha bom dia boa tarde boa noite pra quem for assistir esse vídeo galerinha eu estou aqui novamente aqui no quintal da minha casa pra mostrar pra vocês aqui um trabalhinho que eu fiz aqui galera eu que crio né galinha eu sempre invento alguma coisa beleza tá acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês aqui é o que eu fiz dessa vez tá antes de mostrar pra vocês galera rapi essa aí quem não foi inscrito se inscreva no canal deixa aquele like pra fortalecer aí tá bom e é assim todo dia a gente mostra alguma coisa pra vocês aqui arredores de casa e pelos outros cantos aí né quando a gente passeia galera veja bem é o vídeo de hoje simplesmente é pra mostrar pra vocês aqui a mudança de canto dos ninhos de galinha aqui que eu fiz antes era ali embaixo ali eu vou mostrar o canto daqui a pouco e agora eu botei pra cá mostrar pra vocês ali ó já estão vendo vou virar aqui é a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui beleza acompanha aí agradeço aí a cada um de vocês aí aqui deixa o likezão aí pra fortalecer beleza valeu galera acompanha aí vamos mostrar a hora que bora galera acompanha aí esse é o quintal de casa aqui ó vocês podem ver aí vai galera antes um pouquinho de galinha era aqui nesse canto é fogão a gás velho né jogado no lixo eu vou pego e trago pra fazer em galinha então antes era nesse canto aqui ó vou mostrar pra vocês também aqui esse canto aí ó mostrar pra vocês também aqui onde eu fiz um puleirozinho pra elas olha esse é o puleirozinho que eu fiz pra elas aí elas estão dormindo aqui em cima galera ó tem delas que estão dormindo lá em cima do coqueiro e aqui em cima da da barraca aí eu não tô gostando porque tá tá desgraçando tudo né então acompanha aí galera vou mostrar pra vocês agora onde foi que eu fiz o nizinho delas peço pra vocês aí que deixa o like aí pra fortalecer beleza olha aí galera ó improvisei aí um geralzinho aí botei os dois fogão a gás em cima como vocês podem ver aí ó já improvisei o ninho aí ó ó ó dois ninho aí aliás dois não três dois já deu início aí ó cada um tem um aí tem outro aqui galera aí eu vou arruinar aqui pra mostrar pra vocês aqui o direitinho aqui certo aí aqui tem essa essa anca de chamar em coreta né que é é de carregar água né tradição do nordeste aqui carregar água em coreta né aí aqui eu fiz aqui uma aí ó show de bola é isso aí galera pra vocês aí vocês vão improvisar um improvisamento aqui aí galera aqui galera aproveitei essa é minha casinha das galinhas aí ó são sete casinhas aí também galera aproveitei já fiz aqui eita ainda aqui galera caiu aqui ó aproveitei aqui galera já fiz um chiqueirinho aqui embaixo aí olha que legal olha que legal um portinho aí tudo ó chiqueirinho embaixo de baixo aí ó aproveitei e fiz um chiqueirinho fiz o giral botei os dois fogão a gás em cima né fogão a gás velho é depois improvisei um chiqueirinho embaixo aí ó com tela ó porteirinha aí ó porteirinha aqui show de bola e é isso aí galera pra botar galinha choca né botar é galinha sem ser choca também dentro aí e é isso aí espero que vocês gostem deixa o like também tem isso aqui galera pra pôr galinha dentro também antes era isso aqui galera pra pôr galinha choca dentro aí aí cobrir com as coisas aí e dar certo pra te largar o choco né acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês aqui acho que eu já mostrei aqui antes isso aqui antes mas agora é outra galinha tá deitada aí galera ó outra galinha aí ó deitada pra quem gosta de criar né ó olha só a quantidade de ovo que tem debaixo dessa galinha olha aí olha aí galera olha o tamanho desse ovo pelo amor de deus duas gêmeas duas gemas hehehe pois é galera vou tirar ele aqui de circulação que ele não presta pra nada né tá aí a galinha ó meu Deus que ela tá pois é galera agradecer a cada um aqui deixar o like aí né comenta aí o que vocês acham aí nas minhas ideias aqui hehehe eu que crio né galera eu que crio tenho que montar alguma ideia né pra evitar dos cachorros é beber os ovos aí ó já fiz alto assim pra evitar dos cachorros beber os ovos né e aqui sempre tem muito cachorro aqui em casa né e vem os de fora também aí pega o ninhozinho baixo do chão bebe os ovos tudinho me deixa no prejuízo né então eu optei a fazer os ninho alto assim ó aí sim fica difícil deles beber os ovos né então esse foi o vídeo de hoje aí galera quem gostar aí deixa seu like seus comentários e muito obrigado a todos aí valeu e aí e aí e aí e aí